Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes abriu a campanha de vacinação 2014. Aplicar vacinas e informar a comunidade a importância de se manter a carteira de vacinação atualizada. Estes são alguns dos objetivos propostos pela disciplina Estágio Supervisionado 2, do curso de enfermagem da Universidade Tiradentes. Para a gente é importante pelo fato de que a gente já interage com a política pública de saúde, que são desenvolvidas nos postos nas unidades. Então, para a gente já cria um vínculo e começa a ter uma prática. Com a vivência que a gente vai ter de prevenção e controle nas unidades básicas de saúde. Para a equipe composta por 36 estudantes, participar das campanhas de vacinação é sempre um aprendizado de grande valia. Os preceptores acompanham o desenvolvimento de seus discentes. Eles já estão se formando como enfermeiros e essa transação é muito importante para que eles já entendam a importância de estar dando continuidade no tratamento do paciente, vendo se os pacientes estão sendo bem acompanhados. O mini-shopping do Campus Farolândia é um dos locais onde a campanha sempre ocorre. Colaboradores e alunos, de forma gratuita, podem tomar as vacinas contra hepatite B e tétano, além de colocar a carteira de vacinação em dia. Foi assim que fez a estudante de odontologia Vitória Brenda. Incentivo, inclusive, semestre passado teve também a vacinação. Eu tomei de hepatite a primeira e a segunda dose. E é sempre bom, porque a gente mantém as vacinas que já tomou há muito tempo, quando era criança, agora. Bom, qualquer pessoa pode tomar, desde que sejam tomadas as três doses. Tétano são três doses, é aplicado 0,5. Então, tétano é de acordo com... Toma hoje, daqui a dois meses e daqui a quatro meses. Já a hepatite B, também qualquer pessoa pode tomar. São três doses, também é aplicado 0,5 até a pessoa que tem 20 anos. E 1 ml a partir de 20 anos. É aplicado hoje, no caso, um mês depois e seis meses depois. O reforço de tétano é com 10 anos e a hepatite não precisa de reforço. A mulher é tema de exposição no Shopping Jardins. A mulher tem conquistado cada vez mais seu espaço na sociedade. E para homenageá-las, o fotógrafo Os Mamatos expôs suas fotografias em um dos shoppings de Aracaju. É homenagear todas as mulheres de Sergipe, também do mundo, se possível, através dessas mulheres que estão aqui retratadas. Por se tratar de uma exposição voltada para as mulheres, o fotógrafo Os Mamatos deu mais delicadeza às fotografias. Achei assim atraente a forma de homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. E principalmente o que me atraiu foi ver personalidades femininas que contribuem para o processo histórico e contribuem para a igualdade social do nosso Estado. Isso me chamou muito a atenção. A exposição intitulada Mulheres que fazem a diferença em Sergipe foi ilustrada por figuras de mulheres que de alguma forma contribuíram ou contribuem para a sociedade sergipana. Algumas mulheres que representassem bem a sociedade e que a ideia era homenagear o Dia Internacional da Mulher. Nesta exposição foram exibidas figuras de várias personalidades marcantes no nosso Estado. Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de participar de palestras com psicólogos e profissionais da moda. Quem teve a oportunidade de apreciar o evento aprovou a ideia e a escolha das mulheres que ilustraram a exposição. Nós temos aqui empresárias, temos aqui jornalistas, temos políticos, temos mulheres secretárias de Estado, temos pedagogos, historiadores. Eu achei importantíssimo porque é uma forma de retratar a importância que a mulher tem nos seus diversos espaços e que elas vêm contribuir muito para o desenvolvimento desse país. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. A gente volta amanhã.